A CIDADE NO BRASIL Boa, boa, boa Aí, eu vou ter que montar Vou montar Tá aqui Opa, tem a PT dele aqui, tá? Bati ímbio, bati ímbio Fui pra cima 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 Aqui tá, aqui tá, aqui tá Fui pra cima Fui pra cima Fui pra cima Nice. Tô aí, Sam. Lagarto. Tá aí, Nenê. Vou pegar ele aqui, vou pegar ele aqui. Caralho, mano. Ai, tá levando pra caralho. Que porra é essa, velho? Ainda é nossa, velho. Nossa, que que... Eles tamo com ovo, ovo, pegaram ovo. Treze? Ah, mas mesmo? Dez. Aham. Ai, ele tem internet aí, mano. Tá, da pra fechar, da pra fechar, eu acho. Que era isso? Ficaram a fechar. Tua, tu, 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 tu. Cadê? Tem que ter fechado, mano. Tô só no meu dozinho dele. Um dozinho dele. Olha, mano, ali, ó, tá. Vick is aque, Vick is aque. Puxa, puxa, puxa. Boa, boa, hein, ó. Nossa. Pega, pega. Tem que matar! Tem que matar! Tem que matar! Tem que matar! Não, não é existente! Tem que matar! Mata! 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 Pode matar! Mata! Mata! Nossa, mamãe! Ajuda a sair! Ajuda a sair! Ajuda a sair! Ajuda a sair! Vem, vem! Vamos por lá! Tinha uma jornada também, Ajuda a sair! Ajuda a sair! Tinha uma jornada bem presa! Ajuda a sair! Ajuda a sair! O que é que a amiga é? Ajuda a sair! Mata esse besta aí embaixo, guys. Mata esse besta aí embaixo, guys. Mata esse besta aí. Mata pra ganhar o buck. É o Ciri da Nath, tá? Mata pra ganhar oick. É o Ciri da Nath. Acho que esse é o Ciri da Nath. É isso aí? O que é que é que ele ganhou? O que é que ele ganhou? Quem é que ele ganhou? É que ele ganhou. É que ele ganhou. Vou ganhar. É... Cuidado, Flávia. Cuidado... Tem que pegar? Ó... . . . . . . . . . Aí o MK leva aba... MK na sua cidade Eu não queria sair Eu não queria sair Eu não queria sair Aqui, só tudo E na fora Eu não vou acabar É... Olha... Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Toma, toma, toma. Tem uma húria, eu confirmo. Ah, ele desmontou aqui! Nossa, cancelou a bota, tá em choque! Nossa senhora! Cadê as P3s? Que cara feita! Tem que ter! 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 Meu Deus! Não tem como não! Eu só não vou salvar porque o meu coisa pega 1 minuto e meio! Mas se ele pegasse 2 minutos apareceria! Faz a mandiga aqui que tem coelho rápido! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Eu também! Deu? Deu de transporte! Deu de transporte! Deu de transporte! Os dois bonitinhos! Faz o i! Faz o i! Não tô com maluco! 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 Tenta passar em não! Tenta passar no fogo em cima da runa! Ah passa! Pô não dá no garoto! Pô! Aqui no ping aqui tem um... Espada de urso de nebiscão! Deixa eu ir montar não! Ai! Hahahaha! 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 Ah! Ah! Vamos aí! Ah! Vamos pegar! Vamos pegar! Ah! Vamos pegar! Ah! Uh! Ovinho! Nice! Ovinho! Wave! Ah! Ah! Um! Ehm! Хá! He physiological! Tá, In你有 받inho? Há! Y Ti! Tiví!